e quando eu puxar a panela tu bota a mão com toda a força nesse cabrão viu salve galera do canal aqui é Fábio de Melo para mais um vídeo aqui pessoal o vídeo hoje vai ser nerd vou fazer uma pegadinha aqui com quem passar na rua tá certo gente quem passar vou parar vou fazer pegadinha vou mostrar vocês como é valeu antes de começar esse vídeo vou mandar um salve aqui para quatro pessoas galera só deu para mandar para essas pessoas porque cada vídeo mandando um pouquinho de gente valeu um salve para Lucas Ian para Davi de Almeida Lucas Ryan GMG e para Isabela Oliveira ok valeu tamo junto gente gente quem quiser salve aí do preferência para quem pedir no meu Instagram Fábio Melo oficial então me siga lá valeu e a pegadinha de hoje vai ser o bicho pessoal vou fazer sabe o que eu vim com isso aqui ó com bosta é com bosta com esteco de vaca de cavalo sei que porra só sei que eu achei isso no mato vou fazer a pegadinha aqui e vou colocar dentro dessa panela aqui para dizer que eu peguei um bicho tá bom aí vou pedir ajuda as pessoas que passar na rua quando o pessoal for pegar na rua aqui aí vou levantar a panela e mandar para pegar ligeira vai pegar a mão toda de boa valeu se vocês gostarem já sabe aí já deixa seu like aí e compartilha aí porque aqui o canal é o bicho um abraço tamo junto já tô com tudo aqui pessoal quem passar aqui na rua aqui vou pegar tá certo eu vou armar direitinho o pé da cama tá vindo a gente de moto ali eu vou botar aqui direitinho de um jeito que ninguém veja eu quero pegar mesmo aqui para ficar bem legal mesmo vamos armar tudo direitinho aqui deixar o pé bem quietinho deixa eu ver aqui que vai acontecer aí 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 vai ser legal cara vou botar eu vou botar isso aqui deixa eu ver aqui vou botar aqui aí deixa eu ver se tá legal ali tá legal vou colocar mais aqui pegar agora bosta aqui agora vou botar aqui mostrar para a galera vir aqui ai gente ó é bosta ó ó bosta de pôr bosta de cabra que eu vou botar aqui passar aqui vou me para ajuda para me ajudar a pegar fazer que é um bicho prear um passarinho que eu peguei aí eu prendi na panela a pessoa vai ficar bem vou botar essa pedra aqui para a pessoa pensar que é que o bicho tá feliz aqui vamos lá galera só esperar alguém passar aqui agora valeu tamo junto para a gravação não ficar grande demais tá bom gente vai deixando seu lag aí valeu oi fica aí na moral vem ajuda aqui pô me ajuda aqui eu estou focando de hoje uma pessoa para me ajudar aqui velho aí para pegar um prear aqui que está aqui embaixo aqui ó vou tirar a pedra me ajuda aí na moral eu vou tirar a pedra aqui agora ei para não escapar pô que eu estou filmando ali para botar ali a câmera ali eu estou filmando direitinho aí agora tu vai pegar ele aqui entendeu quando eu levantar a panela porque não dá para pegar com a mão só quando eu levantar a panela tu mete a mão agora tu fica assim ó eita pô quase que ele foge ó eita rapaí tu está balançando quando eu faço quando eu levantar a panela tu mete a mão agora pega ele com força viu é sério mesmo tu vai pegar vai vai pega aí pega bota aí a sacana toma filho da peste então para tu aprender eu adoro pô meu amor pô aqui lava a mão com uma pegadinha ai tava a mão aqui olha você é minha amiga vamos pegar outra pessoa bora bom lavar a mão aqui agora e vai pegar outra pessoa vai lavar a mão lava ai galera já peguei a pessoa aqui vou pegar outra pessoa dela saquei agora vou lavar a mão de lá depois a gente vai se ver ai valeu Deixa eu arrumar aqui de novo aqui agora, vou pegar outra pessoa aqui agora Deixar a bosta Esse cabrão que eu quero pegar outra pessoa Deixa eu sacar aqui pra ninguém cuidar Vamos esperar ver se alguém vai cair de novo aqui Espera ver se alguém vai passar Vou fazer o seguinte aqui, eu vou pedir pra ele filmar aqui agora Pra ele participar que eu peguei Pra ele botar a mão na bosta Aqui já tá armadilha aqui, vou deixar ele filmar aqui agora e me atrever a próxima vez, valeu? Que é melhor que ele filmando, já vai mostrar a reação Fica legal, valeu? Tá bom Tá filmando? Então vamos lá, vamos ver se a gente pega mais alguém, valeu? Espera aqui, filma direitinho, eu vou pegar agora mais que eu bicho Foda Corre aqui, velho Me ajuda aqui, eu peguei um preá, velho Me ajuda aqui na hora a pegar, botei o pneu na pandela aqui, velho Eu corri atrás dele, peguei com o preá, botei uma pedra aqui em cima Vem ver, rapaz, me ajuda aqui Preá? É Preá, bota aqui no mato aqui agora, agora de manhã Botei a pedra, não achei ninguém pra pegar aqui, ó Aí eu tô pedindo aqui pra eu me filmar aqui, velho Porque se tem que filmar, eu tenho que botar no canal, velho Vem cá, corre aqui, me ajuda aqui Vem cá, tá me ajudando a filmar aqui, pô, que eu tenho que pegar Porque não dá pra eu pegar ele aqui, você vai fugir, pô Uhum Eu vou tirar a pedra aqui, ó, porque eu botei para ele não fugir Viu, segura, você abaixa aqui, pô, na moral Olha, tu vai fazer, tu faz assim com a mão, ó Tu vai fazer assim com a mão, que ele tá aqui, bicho, o bicho é grande, velho Agora, segura, não, pô, tu vai botar a mão assim, deste jeito, ó Quando eu puxar a panela, tu bota a mão com toda a força nesse cabrão, viu Viu Não, pô, desencosta a mão na panela, pô, quando eu puxar, tu pega a mão ligeira, viu Se escapulir Ah, escapulir, tu vai doido, não precisa escapar, não Vou puxar ligeira, porque o bicho é grande, viu Não tenha medo, não, tu não tenha medo, não Vou tirar, vou botar um, dá até três, viu Vai lá, um, dois, pega mesmo, vai, vai, pega, pega Toma aí, sacai Então é isso aí, galera, ficando aqui com mais um vídeo Trolli, minha amiga Edvan, que às vezes que ele filma aqui comigo, viu Galera, então falei com ele que eu ia trollar com ele Peguei ele nesse meio, eu tô de bosta, já tamo limpo Rapi, até desculpa com ele pela brincadeira aqui, valeu Então quem gostou, já dê seu like, compartilha aí, valeu Um abraço, tamo junto E é nóis He me ama um vídeo, ele tá banyak com ele Um abraço T Erinvan, que às vezes a merecê E mais uma … Brasil Brasil